E nos finais de semana, que eu não tô nem na Stocar, nem no Rally, eu trabalho na BMW, ministrando um curso de direção. Agora, os finais de semana livres que eu tenho, eu passo com a família numa chácara que eu tenho perto de São Paulo, no interior de São Paulo, uma represa lá, lá a gente tem barco, a gente esquia, meu filho faz wakeboard, participa de campeonatos. Então, o lazer é com a família na chácara. Deu pra ver então que a velocidade, mesmo quando tá descansando, sempre tá à tona, né? Com certeza, a velocidade faz parte de tudo. Como é que você vê essa disputa aí do título 2007, playoff, chegando com o Kaká, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Marquinhos Gomes? Tem o Goof, mas também, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, não, hoje é a última etapa pra definir os 10 finalistas, eu tô com praticamente minha presença garantida, né? É imprevisível de falar, porque o ano passado eu não entrei no playoff. E ganhei duas corridas, fiz um quarto lugar e um nono. A história do Si, se eu tivesse entrado, seria campeão. Hoje, esse ano vai ser a mesma coisa, totalmente imprevisível dizer quem dos 10 vai ser o campeão. Você sente aquele respeito quando eles vão te ultrapassar, assim, numa dividida, de curva, assim? Sente, o piloto dá uma olhada pro lado, vê que o Ingo tem que se respeitar, né? Eu acho que eu tenho esse respeito, sim, mas de vez em quando não rola muito, não. Tá certo, esse Ingo Hoffman, esse papo de paddock, um quadro todo especial dentro do programa Competição. Vamos dar uma paradinha para mais um Pit Stop no Competição. E na volta a gente fala do Campeonato Catarinense de Enduro. Última volta do Competição. E agora nós vamos de Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra. O mau tempo atrapalhou a etapa de Joaçaba. Por causa da chuva, apenas uma categoria foi disputada no Autódromo Cavalo de Aço, um dos mais charmosos do estado. Mesmo com o tempo nublado, mais de 3 mil pessoas foram ao Autódromo Cavalo. Cavalo de Aço para acompanhar a disputa da nona etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Os pilotos da categoria Marcas N se alinham no grid de largada. A rotação alta dos carros aumenta ainda mais a expectativa do público. Na pole position, Walter Neto aguarda a largada. Logo atrás, Flaviano Ramos. O sinal verde aparece e lá vão eles. Os dois primeiros colocados fazem a primeira curva praticamente colados. Logo na primeira volta, o carro de Flaviano Ramos apresenta problemas mecânicos e ele é obrigado a ir para o boxe. Na última colocação, larga Joey Franco em busca do título do campeonato. O piloto de Joaçaba faz uma corrida espetacular de recuperação e vai ultrapassando todos os adversários. A cada volta, Joey tira um segundo de diferença para o primeiro colocado. Lá na frente, Martelli pisa fundo para alcançar o líder da prova, Walter Neto, que segue firme na primeira colocação. Mas o esforço de Martelli não é correspondido pelo carro, que falha e ele sai da pista para tentar resolver o problema. Enquanto isso, Joey Franco, como quem não quer nada, pilota com perfeição e assume a vice-liderança. Durante duas voltas, o Joaçaben se ataca a Walter Neto e tenta segurar da vida ao pisol. A chuva fina começa e os pilotos encontram dificuldade para se manter no traçado. Mas nada que possa tirar a briga entre os três primeiros colocados, que vão se distanciando dos demais pilotos. Mas o dia não era mesmo de Joey Franco. Depois de ter problemas com o carro nos treinos livres, na corrida não foi diferente. E ele abandona a prova. É, infelizmente quebrou uma peça do carburador do carro. No sábado também já tinha quebrado. Não consegui fazer o classificatório, tive que largar em último. Mas a corrida foi ótima, o carro estava bom, a equipe me deu um carro maravilhoso. Infelizmente a gente não conseguiu ganhar, estava ali disputando o primeiro lugar. Mas infelizmente agora eu vou tentar ir para a próxima. Mas enquanto o Joey demonstra frustração no boxe, Walter Neto mostra que o problema dos outros pilotos nada tem a ver com ele. Walter usa toda a potência do carro para se afastar de dar vida ao pisol e pavan. A tática dá resultado. E de ponta a ponta, Walter Neto cruza a linha de chegada na primeira colocação. Seguido por dar vida ao pisol em segundo e Leonel Júnior Pavan em terceiro. E vamos para a última prova com essa pequena vantagem, porém é uma vantagem. E tenho certeza que o melhor sempre vai vencer e vai prevalecer o jogo limpo, o jogo sério e o trabalho duro. Dois pilotos foram desclassificados na nona etapa em Joaçaba. Cristiano Rosa por ter recebido ajuda externa e Flaviano Ramos por atitude antidesportiva. Faltando apenas mais uma prova, a pontuação geral do campeonato catarinense de automobilismo na categoria Marca Zene segue assim. Na liderança está Cristiano Rosa com 74 pontos. Walter Neto com a vitória assumiu a segunda colocação com 63 pontos. E na terceira colocação vem Flaviano Ramos com 52 pontos. Para a pontuação geral do campeonato, cada piloto deverá descartar três resultados. Tudo pronto para começar a Stock Caropala quando um adversário inesperado aparece. A chuva. Com a pista molhada, resta aos pilotos aguardarem no box pela decisão da direção de prova. Depois de muita discussão, a nona etapa para temporariamente. Se não chover mais, daqui a uma hora, uma hora e meia, nós vamos botar os caminhos para andar na pista, para ver se nós temos condições. Em princípio, agora, não tem nem condições de caminhão andar, porque tem carros que estão na pista e nós não conseguimos tirar com o jipe. Mas se na pista não há movimento algum, fora dela, os espectadores fazem a festa como podem. Afinal, o show não pode parar. Para os pilotos, as previsões não eram nada animadoras no começo da tarde. A chuva que chegou sem ser convidada não dava trégua. E por volta das três horas, a direção resolveu cancelar a nona etapa em Joaçaba. A nona etapa da marca Zene já ocorreu hoje, então essa ali não volta mais para cá no final de semana que vem. Só vai voltar a marca Zaybe, a Ômega e a Opala. Seria aqui em Joaçaba também? Em Joaçaba, no mesmo autódromo. Quem pagou vai receber um retorno e não paga nada no final de semana que vem. A programação da nona etapa do campeonato catarinense, que era prevista para dois dias, teve que ser encurtada. Contudo, os pilotos das marcas Zene mostraram para aqueles que foram autônomo cavalo de aço, como se pilota um carro. Música Música Enduro do Contestado O nome da prova faz referência ao conflito que marcou época no início do século passado. Uma disputa por posse de terras entre Santa Catarina e Paraná. A lembrança a essa página da história é no melhor estilo, numa disputa por terras da região de Caçador. Um conflito saudável, com toda a energia que envolve o esporte. A prova de Enduro vale pelo Campeonato Sul Brasileiro. Por isso, além de catarinenses e paranaenses, os vizinhos da ponta de baixo do mapa do Brasil também marcaram presença. Foram dois dias de bons pegas por áreas de reflorestamento. Um total de 280 quilômetros de trilhas com dificuldades variadas. Muitas subidas, descidas, passagens por estradas de ferro. Além das áreas alagadas, que sempre dão um toque especial ao trajeto. É o bem-vindo lamaçal dos Enduros. Se alguém reclama dos obstáculos, nada. Só trecho bom de andar, não tinha tranqueira. Foi um passeio? É, foi um passeio bem acelerado, né? O sul brasileiro aqui é de regularidade. Mas as médias altas impostas pela organização deixaram a prova rápida. Quem não estava lá na sua melhor forma, sentiu mais. Olha, não está fácil essa piazada e eles estão andando demais, estão acelerando mesmo. E tu sabe que a gente chega numa certa idade, o reflexo não é mais o mesmo, o raciocínio não é mais rápido. Então você tem que abrir, deixar a piazada passar e andar na tua, né? A vontade é grande. A vontade é grande, mas... Entre mais de 100 pilotos, não é fácil se destacar. Ainda mais com o campeonato ganhando expressão e atraindo competidores de fora. É, o líder do campeonato na principal categoria veio do Espírito Santo. O campeão da temporada na Master é o capixaba Sandro Hoffman, que resolve apostar nas pistas do sul. Em caçador ele não levou. A vitória aqui ficou para um piloto da casa. Guilherme Cascais foi o mais eficiente na hora de cumprir as metas da etapa que encerrou a temporada. Encerrou bem, aliás, com uma região vibrando pela passagem do Enduro. Eles estão brincando de ganha-ganha. Com elogios para todo lado, que já asseguram os planos de um breve retorno às pistas. Nós viemos para assistir esse evento aí. Foi bem organizado pela equipe de caçador e foi muito boa a prova. Bandeira Quadriculado! A competição desta semana fica por aqui. No próximo sábado tem mais! Ou acompanhe as nossas reprises. Não esqueça de participar mandando a sua sugestão para o competição.com.br Tchau e até a semana que vem!